Investigador da Polícia Civil é preso acusado de sacar a pistola e ameaçar várias pessoas em um bar no CPA3 aqui em Cuiabá. Algumas das vítimas, ou uma das vítimas, conversou com o homem do chapéu, Giovanni Júnior. Vamos ver. A nossa equipe de portagens está na Lameda 3, que pertence ao bairro CPA3 da Grande Morada Serra, onde a Polícia Militar, em rondas pela região, se deparou com uma situação que foi denunciada. Um homem que estaria com o armamento e dizendo que iria matar 10 pessoas naquela noite. Em posse da informação e aquela aglomeração que era registrada em um bar ou boteco, nessa esquina logo aqui à frente, de pessoas que estavam bebendo, no entretenimento, ou até mesmo jogando sinuca, a polícia fez seu trabalho. Fez abordagem a esse homem com o nome de Alessandro Oliveira, de 48 anos de idade, que é policial civil. Em cima do fato, houve a necessidade de encaminhar o mesmo até a Delegacia de Polícia Civil, onde haveriam três vítimas da ameaça aqui sofrida. Eu fui falar com ele, ele pegou, me xingou também, mandou eu, eu não quero conversar com você, não te conheço, entendeu? Eu não gosto de preto, que preto é, não tem vez comigo, preto que não sei o quê, e falou, se for pra me matar 10, ou 20, ou 30, eu mato, entendeu? Aí eu saí do teto dele, aí começou a confusão, um monte de gente falando com ele, e ele desrespeitando, até desacatou os policiais, chamou um cabo lá da PM lá de preto, que polícia militar pra ele não tem vez, que é tudo merda, o cara tava louco. E a arma, como que ficava a posição dela? Na cintura dele ou ele puxou ela? Não, tava na cintura, ele puxou ela e mirou, assim, pro rapaz que tava na HB 20, né, que foi embora, e o rapaz pegou, ele puxou a arma e o rapaz foi embora, entendeu? Ele é frequentador desse bar, ele é frequentador desse bar ou não? Primeira vez que você vê ele lá? Não, lá desse bar, lá, primeira vez que eu vi ele lá, mas ele era ali de perto mesmo, ele morava muito perto, entendeu? Só que, eu já vi ele, assim, de vista, e eu já tive até uma conversa com ele uma vez, mas assim, conversa meio longe. Só que dessa vez aí, ele tava nem abrado, sei lá. Com armamento apreendido, o policial civil foi levado até a delegacia sem os gemas, e sem lesões. Só que o mesmo, durante o deslocamento, praticou racismo contra um graduado da polícia militar. Desde que nós tínhamos lá, é, com o chamado de ameaça com arma de fogo, nós não sabíamos, nós não sabíamos que se era trabalho de polícia militar ou polícia civil ou alguém, um milhante. Ao chegarmos, nós tivemos que abordar o suspeito, indicado pelas vítimas, e o policial civil, na abordagem. Oi? Tanto já foi isso, conforme a abordagem nossa, é grosseiro já, achando que nós era policial de merda, foi esse o termo que ele usou, ou seja, não sou de nada, e aí, devido ter esse desacato contra a nossa guarnição, e dizia respeito, é, nós conduzimos mesmo, pedimos apoio, de outras viaturas, e conduzimos mesmo, até a delegacia. E durante o trajeto, ele foi nos ofendendo, com os mesmos falaviados. É, vocês são de merda, vocês não prestam, nada, ele matava 10 ali, onde ele estava. Esses foram os termos que ele usava, durante o deslocamento da delegacia. Ninguém soube explicar em qual delegacia este policial civil está lotado, mas o mesmo tem que responder pela atitude, não só das ameaças que aqui foram praticadas, entre dois homens e uma mulher, mas também contra o cabo da polícia militar, que fez a denúncia e entrou dentro do boletim de ocorrência, como vítima da situação. Com imagens de Marcos Xavier, apoio técnico de Tarciso. Giovanni Júnior, aconteceu, está no cadeia. Tchau, tchau.